E nós começamos então convidando o candidato Geraldo Alckmin a entrar aqui no estúdio para a nossa entrevista, vai ser a terceira entrevista da semana. Bem-vindo, candidato. Muito obrigado pela sua presença. O senhor pode tomar assento aqui. Muito bem. Novamente, candidato, vou começar. Boa noite, Renata, Boller, todos os telespectadores. Eu vou começar essa entrevista falando de alianças políticas. Nessa campanha, o senhor fez aliança com partidos do chamado Centrão, que os críticos acusam de fazer o famoso Tomalá Daká. Partidos esses que têm 41 investigados pela Lava Jato. 41 investigados, candidato. Como é que o senhor explica isso para os eleitores quando as pesquisas mostram justamente que eles querem formas mais republicanas de se fazer política e apoiam o combate à corrupção? Olha, Renata, primeiro, é importante que todos os partidos têm bons quadros. Então, fui buscar no progressista, que é um dos partidos que nos apoiam, a mais respeitada mulher senadora da República, Ana Amélia. Nós temos bons quadros em vários partidos. E precisamos ter maioria para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Quem prometer mudanças sem construir maioria é conversa fiada. Ou nós vamos continuar nesse marasmo que está o Brasil, ou nós precisamos fazer reformas. O Brasil precisa das reformas. E eu estou explicitando o que eu vou fazer. Reforma política, exatamente para não ter 35 partidos. Reduzir o número de partidos, reduzir o voto facultativo, importante, voto distrital, proibir coligação proporcional. ... dos investigados. Mas os partidos têm bons quadros. Quem é investigado vai responder por isso. Eu vou dar um exemplo para você. Em São Paulo, o PTB, que foi meu aliado, o secretário da Justiça é do PTB. Quem é o secretário da Justiça? Márcio Elias Rosa, membro do Ministério Público, o ex-procurador-geral do Ministério Público de São Paulo. Todos os partidos têm bons quadros. Mas então eu vou também dar um outro exemplo. O senhor, por exemplo, falando, um dos seus aliados nessa eleição é Fernando Collor de Mello, do PTC. Eu vou ler o histórico dele aqui. Já sofreu o impeachment, o denúncia de corrupção, todos os brasileiros sabem bem. Na Lava Jato, ele é réu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele ainda é investigado em mais quatro inquéritos. Numa entrevista que o senhor deu no Bom Dia Brasil, deixa eu só terminar, perdão. Numa entrevista que o senhor concedeu até para mim mesmo no Bom Dia Brasil, em 2006, quando o senhor foi candidato à presidência da República, pela primeira vez, o senhor disse para mim o seguinte, na política é importante, em política é importante, palavras suas, diga-me com quem andas e eu direi quem és. O senhor repetiria hoje essa frase tendo ao lado o Fernando Collor de Mello, por exemplo? O PTC não me apoia, ele apoia outro candidato. A coligação do PTC não é com o PSDB. A minha coligação tem oito partidos, não está o PTC. Então, não me apoia, não está na minha coligação. A coligação é importante porque o Brasil tem pressa. Quem assumir em janeiro, primeiro de janeiro, precisa ser rápido, aproveitar a força do voto, a força do povo para fazer as reformas rapidamente. Mas o que o senhor tem a dizer sobre esses investigados que eu mencionei? Os 41 investigados na verdade. O que a sociedade, o que quem está nos assistindo quer? Quer que haja investigação, transparência, puna quem precisar ser punido e absorva quem deve ser inocentado. É isso que precisa ser. O Brasil, o governo funcionar, o país crescer, defendo a Lava Jato, defendo as investigações. Então, é importantíssimo que elas ocorram e a sociedade vai amadurecer. Nós vamos sair desse episódio melhor. Mas quero dizer aqui o que disse o diretor-geral da Polícia Federal. Se não mudar o sistema político, não vai melhorar. Há um princípio em medicina que diz, suprima a causa que o efeito cessa. O sistema político nosso faliu. Não pode funcionar com 35 partidos. Por isso, a primeira reforma que vou fazer é a reforma política. E vou ter maioria, porque o presidente é o líder. Ele tem candidato. Volto a repetir a tal frase, né? Volto a repetir. E vou governar, Renata, com os melhores quadros de todos os partidos que estiveram hoje. Candidato, o senhor tem dentro do seu próprio partido, diga-me com quem andas e te direi quem és. Dentro do seu partido, o senhor tem Aécio Neves e tem Eduardo Azeredo. Ambos com envolvimento em casos de corrupção. Eduardo Azeredo, condenado, cumprindo pena. Aécio Neves tem contra ele uns vídeos muito eloquentes, muito explícitos. O senhor tem dito que é a favor da Lava Jato, que o senhor é a favor do combate à corrupção. Como presidente do PSDB. Por que o senhor não pediu, não propôs até agora a expulsão desses dois elementos do seu partido? Olha, Bona, primeiro o Aécio não foi condenado. Ele está sendo investigado e vai responder para a justiça. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Quem errou, paga pelo erro. Quem foi absolvido, será absolvido. O Eduardo Azeredo, ele já está afastado da política há muito tempo. Mas ele continua integrando o partido. É, mas ele já está afastado da política. Aliás, ele vai sair do PSDB, não precisa nem expulsar. Candidato, não há nenhum incômodo, nenhum constrangimento de manter Eduardo Azeredo dentro do PSDB. Eu tenho que derrotar o senhor o seguinte, a ética que o PSDB defende com tanta veemência e cobra com tanta veemência de partida dos adversários, não vale para os próprios tucanos do PSDB? Vale, vale. E nós não vamos para a porta de penitenciária para contestar a justiça, não transformamos réu em vítima, não desmoralizamos as instituições. O Aécio Neves é o presidente do partido, ele foi afastado da presidência do partido. Nunca me passou pela cabeça ser presidente do PSDB. E eu só fui eleito presidente do PSDB porque ele foi afastado. O partido fez o que tinha que ser feito. Afastou, fez nova eleição, elegeu uma nova direção partidária e o Aécio responde na justiça. E Eduardo Azeredo? O Eduardo Azeredo já está afastado da vida pública há quase 10 anos. O senhor está dizendo então, como presidente do PSDB, que nem passa pela sua cabeça tomar a iniciativa de pedir a desfiliação, o desligamento dele e o seu partido. Ele vai pedir o seu desligamento. Mas eu queria dar uma palavrinha sobre ética, que acho que essa é uma questão central. Eu fui deputado estadual, duas vezes deputado federal. Poderia estar aposentado, recebendo como deputado, desde os 50 anos de idade. Não recebo um centavo. A lei, só para concluir, a lei permite, nem tudo que é legal é ético. E política é uma atividade essencialmente ética. Quem não tem compromisso com a ética tem que estar fora. A ética vai permear diversas questões aqui nessa entrevista, né? Mas é até propósito de... Vocês viram, ele não respondeu a respeito dos investigados nos partidos que apoiam ele. Falou que vai esperar o Azeredo pedir a desfiliação, que o Bono ficou insistindo para ele expulsar. Mas principalmente sobre os investigados, né? Como é que pode ter uma aliança com 41 investigados por corrupção? Ele falou, falou e não falou nada. Não respondeu. Eu vejo três delatores de uma empreiteira narram pagamentos de caixa 2 para campanhas do senhor em 2010 e 2014. Um dos delatores, inclusive, dá detalhes de um encontro onde teria sido acertado esse dinheiro ilegal. Ele diz que o senhor entregou a ele um cartão do seu cunhado, recomendando que tudo poderia ter acertado entre os dois. Entre o delator e o seu cunhado. Quando confrontado com isso, o senhor sempre diz que não é verdade. Mas o PSDB dá crédito às delações contra políticos de partidos adversários. O que que ela seria falsa para o senhor, com relação ao senhor, e verdadeira para opositores do senhor? Renata, primeiro, total transparência. Total compromisso com a investigação. Isso é mentira. As minhas campanhas sempre foram feitas de maneira simples e rigorosamente dentro da lei. Nunca teve cartão nenhum. Aliás, a própria pessoa que fez essa delação, ela nem participou da reunião. Ela mesmo diz. A minha família, ninguém participa de governo. A minha mulher trabalha comigo há quase 40 anos como voluntária. Então, é importante separar o joio do trigo. Há uma tendência de misturar tudo. E não é correto. E não é verdade. Os três delatores, nesse caso, contam a mesma história. Inclusive, um deles dá detalhes. Diz o seu cunhado que recebeu pessoalmente o dinheiro. O senhor disse, então, que é mentira. É mentira. E por que seria verdade delações contra integrantes de partidos opositores? Não, não estou eu dizendo que é verdade. É a justiça que está dizendo. Nós temos que respeitar a justiça. Sou eu que estou dizendo se é verdade ou não é verdade. O que a sociedade quer? A sociedade quer que as investigações ocorram, que haja transparência, que quem seja inocente seja inocentado, quem seja culpado pague pelo seu erro. É isso que nós queremos no Brasil. É uma prudência que, para os tucanos, o PSDB tem. E não foi tão prudente assim quando os acusados ou delatados eram de outros partidos. Tenho que dizer. Nós sempre respeitamos a justiça. Sempre respeitamos a justiça. E defendemos a investigação. Nós vamos permanecer nesse terreno da corrupção, porque é um tema que, infelizmente, no Brasil hoje, é um tema que se impõe muito. O Bonner falou que vai manter o tema da corrupção, né? Vocês viram que interessante? Na entrevista de ontem contra o Jair Bolsonaro, não teve tema de corrupção. Em qual momento foi falado de corrupção? Dele, dos filhos, da família, de alguém do partido? Não teve. Só foi coisa simples. O que o senhor disse? O que o senhor falou? Alguém disse que você disse que disse... Não teve tema de corrupção ontem no Jair Bolsonaro. Vocês viram como é que é interessante? Agora, no Geraldo Alckmin, aqui, 9 minutos e 50, 10 minutos de conversa, e é só corrupção, só corrupção. E o Bonner falou, nós vamos manter o tema da corrupção, porque tem muita coisa para falar de corrupção com o senhor. Vocês prestem atenção. O seu secretário de transporte, Laurence Casagrande, está preso. Ele é suspeito de fraude em licitação na obra do Rodoanel. Em própria defesa, ele disse que ele tentou evitar o aumento do valor da obra pleiteado pelas empreiteiras envolvidas, porque elas alegavam que havia surgido rochas enormes que dificultavam o trabalho delas. Laurence Casagrande diz, então, que o pagamento desse a maior no contrato, contra o qual ele tinha surgido, esse pagamento acabou sendo determinado por um órgão terceiro, uma junta arbitral que estava prevista em contrato, uma junta de especialistas, estava prevista em contrato para casos de mediação de conflitos entre as partes. Muito bem, isso é o que diz Laurence Casagrande, que está preso. Mas, no inquérito da Operação Pedra no Caminho, o gerente de uma empreiteira disse que Laurence Casagrande teve uma reunião com diretores de empreiteiras para, segundo o relato dele, e eu vou ler aqui as palavras dele, para, aspas, melhorar o valor do contrato de forma irregular. Estamos falando da obra do Rodoanel. Laurence Casagrande, seu secretário de transportes. Dizem, este mesmo gerente e outros dois funcionários, que não havia nenhuma dificuldade extra que justificasse o aumento do valor dessa obra. Isso é criminoso, candidato. No entanto, e é preciso dizer, esse é o relato de testemunhas. Eles não são delatores, são testemunhas. Diante deste quadro, o senhor tem reiteradamente feito uma defesa enfática do seu secretário de transportes, Laurence Casagrande. Esta defesa que o senhor faz, é coerente com o seu discurso de combate à corrupção? Absolutamente coerente. Quero falar aqui com quem está nos assistindo. Eu assumi o governo em 2011, o governo do Estado de São Paulo. Lomeei um promotor de justiça, aliás, mais do que promotor, um procurador de justiça do Estado, para secretário de logística e transporte do Estado. Ele escolheu o Laurence Casagrande, que é o homem sério, correto, para presidente da Dersa. Ele foi o presidente da Dersa, fez uma belíssima obra. O rodoanel está terminando. Houve um questionamento ao longo da obra em relação à questão de rochas que apareceram. Ele corretamente pediu para que o IPT se pronunciasse. O concessionário, a concessão não concordou. O contrato, essa obra é financiada pelo BID, prevê uma junta de arbitragem. A junta de arbitragem foi montada com três pessoas, professores da escola politécnica da Universidade de São Paulo, um indicado pela empresa, um pela Dersa e um independente. Os três decidiram que aquele volume de rochas não era previsível, que deveria ser pago. O BID concordou. Eu acho que nós temos que ser justos. Eu acho que o Laura está sendo injustiçado. Espero que amanhã, quando ele for inocentado, tenha o mesmo espaço para fazer justiça a uma pessoa de vida simples, uma pessoa séria, uma pessoa correta, correta, e que pode estar vendo uma grande injustiça. Se for condenado, derrubamos o preço do rodoanel através das desapropriações. Veja, candidato, se ele for absolvido, certamente haverá espaço para isso. Se ele for condenado, o senhor terá endossado o comportamento dele e ficará numa situação delicada. Todas as informações que eu tenho, todas, 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 não há nenhum problema, nem na obra, nem no comportamento dele. Sim, eu tinha adiantado alguns pontos da defesa de Laurence Casagrande, o senhor os repetiu, mas o senhor omite esses relatos de testemunhas. Eu não tenho essas informações que você tem. Elas constam do inquérito. Até porque estão em segredo de justiça. Não, constam do inquérito. Mas você é mais poderoso do que eu consegue. Mas, candidato, não é um fato isolado em se tratando de derça e de rodoanel. O Ministério Público acusa Paulo Vieira de ter escondido, deixa eu ver o valor aqui, 113 milhões de reais. O correspondente a 113 milhões de reais, fora do Brasil, no exterior. Quer dizer, quando se fala em derça, é muito dinheiro. O Boller, quando eu assumi o governo em 2011, ele já estava fora do governo. E se ele realmente tem, não precisa ser 130. Pode ser 130 reais. 113 milhões de reais. E não provar, deve responder por isso. Só quando eu assumi do governo, o rodoanel sul estava inaugurado e não estava mais no governo. Bom, antes de passar para o próximo tema da nossa entrevista, eu só gostaria de deixar claro que o seu partido PSDB apoia, sim, Fernando Collor de Mello. Ó, sobre a corrupção, você vê o que o Boller falou, né? Que o secretário dele é investigado, é delatado, de ter supervalorizada a obra, com rochas lá que não existia. E o Geraldo Alckmin defende, põe a mão no fogo por ele. Não, as rochas existiam, os valores eram corretos, era tudo correto. Então, ele pôs a mão no fogo por alguém que pode ser condenado por corrupção. Interessante isso. Vamos ver como é que vai ser as investigações. Isso eu só gostaria de deixar claro que o seu partido PSDB apoia, sim, Fernando Collor de Mello, do PTC, em Alagoas. Portanto, seu palanque... Não, 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 Renata, vamos clarear bem. O PTC não me apoia. O PSDB apoia, Fernando... Lá em Alagoas... Seu partido apoia. Questão local. Eu não sou o candidato a presidente da república do senhor Fernando Collor de Mello, nem do PTC, nem ele está na minha coligação. Então, sendo o seu partido, o senhor repete que diga-me com quem andas? Claro, que repito, claro, claro. O senhor desabriram mão, o PSDB abriu mão de ter um candidato próprio em Alagoas. Como? Em Alagoas. Mas não é só em Alagoas. Nós, o Brasil tem 27 estados com o Distrito Federal. Na metade dos estados do Brasil, nós não temos caridade. O Brasil não tem um sistema... Inclusive nas Alagoas, a gente é o Fernando Collor. Não tem um sistema bipartidário. Bom, vamos passar para o meu próximo tema. Nós temos um sistema múltiplo e partidário. E se nós não fizermos a reforma política, não vai melhorar. E eu quero ser o presidente da mudança, das reformas para mudar o Brasil. O candidato, vou falar de segurança pública, que é um tema que aflige muitos brasileiros. A maior facção criminosa do Brasil nasceu em São Paulo e se espalhou pelo país, inclusive atravessando fronteiras para fora, para outros países. Em que a sua política de segurança falhou? A política de segurança de São Paulo é um exemplo. Nós temos os melhores policiais do Brasil, a melhor polícia do Brasil, a melhor tecnologia do Brasil. Tínhamos em 2001 13 mil assassinatos por ano. Reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado, 3.503 para 45,5 milhões de habitantes. São Paulo é maior que a Argentina. Mas o que você diz sobre essa queda na taxa de homicídios? Muitos especialistas que estudam o assunto, dizem que ela se deve mais ao fato dessa facção criminosa ter eliminado os rivais, dominado o crime no Estado, do que propriamente a ação da polícia. É inacreditável alguém dizer que 10 mil pessoas deixam de ser mortas por ano e que a culpa disso, ou melhor, a proposta disso é o crime que fez. Mas o que você tem? Então, você acha que não há falha de que ela se surgiu nessa maior facção criminosa do país? Olha, quando o Fernandinho Beramar, que é aqui do Rio de Janeiro, o governo federal não tinha onde colocá-lo, não tinha onde colocá-lo, não existia penitenciária de segurança máxima no Brasil, Renata. Nós já tínhamos em São Paulo três penitenciários de segurança máxima. Ele foi para São Paulo para ficar 60 dias. Eu apanhei muito. A imprensa bateu em mim. Puxa, não chega os nossos aqui, precisa trazer um de fora. Ficou dois anos lá e desapareceu. E mais, eu vou liderar, Bonde, no Brasil inteiro a questão da segurança pública. Mas como é que o senhor, eu queria falar disso. Eu queria falar disso. Veja, o PSDB esteve no poder estadual em São Paulo por 24 anos. Em 24 anos... São Paulo é um exemplo, superávit primário, melhor saúde, melhor educação, melhores estradas. São Paulo poderá ser exemplo, é um exemplo para o Brasil. Mas para quem olha o que aconteceu com essa facção criminosa em São Paulo, haverá de notar que, mesmo presos, líderes, chefes dessa facção, continuaram a comandar o crime de dentro da cadeia, candidato. Um dos líderes do crime organizado ficou cinco anos em RDD. Você sabe o que é RDD? O crime não foi... Ficar 22 anos na cana, não toma nem sol, não tem visita íntima. Isso está negando que o comando dessa facção criminosa continuou de dentro da cadeia. Isso nega essa realidade? Claro, mas é óbvio, óbvio. Isso aí são coisas que vão sendo repetidas e acabam virando verdade. Explica para mim, como é que no Brasil tem 30 homicídios por semi-habitantes e no mesmo país, no país que tem a maior população, tem oito homicídios por semi-habitantes. A maior facção criminosa do Brasil, nascida em São Paulo, com seus líderes ou chefes presos em São Paulo, continua operando, se expandindo pelo Brasil e fora do Brasil. E não tem comando de dentro das cadeias, sem bilhete apreendido, dentro de vasos sanitários. Não tem. Nós temos scanner, nós temos controle, nós temos penitenciária de segurança máxima antes do governo federal. Tem regime disciplinar diferenciado, isolamento absoluto. Mas então, o que é de segurança? Documentos públicos? Nós reduzimos... A própria polícia encontra bilhetes encontrados em vasos sanitários, escutas... Você sabe quantos presos nós temos em São Paulo? 228 mil presos. Nós temos 22% da população brasileira, 35% da população carcerária. São Paulo prende, cana dura. E eu, sendo o presidente da república, vou mudar a lei de execuções penais, acabar com essa saídinha toda hora e endurecer pena. Tecnologia, polícia de fronteira, combate. Qual o problema do Brasil? É droga. É tráfico de droga e tráfico de arma. Os estados estão enxugando gelo. Isso é tarefa federal. Tráfico de drogas e tráfico de arma. Parece haver uma comportância geral de candidatos já há algumas eleições. Candidatos têm concordado com esta tese. O problema é executá-la. Mas, enfim... Claro, e vamos executar como eu fiz em São Paulo. Vou fazer no Brasil. Vamos lá. Interessante que ele continua negando, né? Falou que aquela delação lá do Rodonel, ele nega. Não, é mentira. As delações são mentirosas. Falou que os líderes dos crimes organizados continuam andando de dentro dos presídios. Ele nega. Não, isso é mentira. Tudo mentira. Para ele está tudo bem. São Paulo está ótimo, né? Você aí que mora em São Paulo, está tudo ótimo. A educação, a segurança, está tudo ótimo aí em São Paulo, né? Vamos ver ainda coisas que o senhor fez em São Paulo. Vamos falar de mobilidade urbana, transporte público. Isso interessa a milhões e milhões de brasileiros, não apenas de São Paulo. Nós vimos no projeto Brasil Que Eu Quero, certamente o senhor acompanhou, os brasileiros manifestando seus desejos, né? E eles reclamaram muito de obras abandonadas pelo país. Isso é uma queixa generalizada no nosso país. O seu governo deixou de entregar duas obras de mobilidade muito, muito importantes e de vulto. Uma delas, a linha Ouro do Metrô, né? Ela tinha precisão de entrega em 2014. A outra, já mencionamos aqui, o Rodoanel, que começou, o trecho fundamental dele, é uma obra que começou no século passado, em 1998, ainda não está concluída. Com esses atrasos, como é que o senhor vai convencer o eleitor de que o senhor vai botar nos trilhos a questão da mobilidade no país inteiro? Primeiro, o Rodoanel foi entregue, o Rodoanel Oeste, interligando cinco autoestradas, o Rodoanel Sul, chegando ao Porto de Santos, Angia de Inigrantes, o Rodoanel Leste, chegando a saída aqui para o Rio de Janeiro e o ano que vem entrega, finalmente, e termina os 180 quilômetros de anel metropolitano. Nós, eu peguei o governo com 60 estações de metrô, vai terminar o ano com 89, em oito anos, em plena crise, sem um centavo de ninguém, nem de prefeitura, nem do governo federal, sozinho, nós fizemos quase 50%. Aliás, quero dizer que depois de amanhã, sexta-feira, mais quatro estações de metrô vão ser inauguradas em São Paulo na linha 5, estação Hospital Servidor, estação Hospital São Paulo, estação Chácara Clabin e estação Santa Cruz. Nós tocamos simultaneamente todas as obras de trem e de metrô. Ok, vamos avançar para a gente poder abarcar o maior número de temas possível. Vamos falar de habitação. O último levantamento de déficit habitacional no estado de São Paulo revelou uma falta de 1 milhão e 300 mil moradias. Em 2011, esse déficit era menor, ele passava um pouco de 1 milhão de moradias, ou seja, a situação se agravou durante o seu mandato como governador. Como é que o senhor vai convencer o eleitorado de que o senhor vai enfrentar o problema, a questão da moradia no Brasil inteiro, com eficiência, dada essa situação? Olha, primeiro, São Paulo é o único estado do Brasil que investe 1% do ICMS só para moradia. Nós entregamos 120 mil unidades habitacionais, único. Fizemos a primeira PPP do país de habitação para revitalizar o centro de São Paulo, em frente à sala São Paulo, construções pelo CDHU. Complementamos os recursos do Minha Casa Minha Vida através do Casa Paulista. Mas você ainda tem o teste, deve ser um milhão e dezenas. Não, mas não é só em São Paulo, no Brasil inteiro. Alguém, todo mundo sabe que o Brasil passou, nesses últimos anos, a maior crise da história. A maioria dos governos não paga nem salário. O salário está atrasado. Nós, com todas as contas em dias, superávit e primário, que é o que nós vamos fazer no Brasil, ajuste pelo lado da despesa e investimento. Investimento. E confiança, trazer confiança para o Brasil voltar a crescer. Esse ritmo de entrega de moradias que permitiu que o déficit habitacional do estado de São Paulo aumentasse ao longo do seu governo, esse ritmo o satisfaz? O senhor não se sente frustrado? É esse o ritmo que o senhor quer implementar, se o senhor for presidente da república, para resolver o problema nacional? Olha, não tem nenhum estado que invista em habitação. Quem investe é o governo federal, porque é ele que tem o dinheiro full de garantia. O estado de São Paulo é o único que investe 1% do ICMS em moradia. Por quê? É moradia para você, que ganha um salário, dois salários, poder ter acesso a casa própria e emprego na veia. Eu vou fazer um grande canteiro de obras, Bonner e Renata. Estradas, ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, água, esgoto, habitação, porque é emprego na veia. É isso que o Brasil precisa. Emprego rápido. A gente falou de habitação, que é um tema importantíssimo, mas precisamos também falar de saúde pública. O senhor defende as OS, as organizações sociais, como uma alternativa ao SUS. O senhor, inclusive, fez isso em São Paulo. E os resultados têm sido questionados pelo Tribunal de Contas do Estado. Como é que o senhor pretende evitar a repetição desse problema? Renata, as OS são um modelo. O hospital mais bem avaliado do Brasil é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. O ICESP. O ICESP. Eleito pelos usuários. O melhor hospital do país. É uma OS. Aliás, essa é uma discussão que nós temos muito com o PT e com a esquerda radical, porque eles dizem que tem que ser estatal. Nós dizemos que tem que ser público. Gratuidade, equidade, universalidade. A gestão pode ser de OS. Pode ser de OS. De fato. Mas, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado dizem que essas organizações receberam ao longo de cinco anos 38 bilhões de reais do governo, dinheiro público. O presidente do TCE diz, inclusive, que o governo falha na fiscalização e no controle justamente para prevenir desvios, descumprimento de regras com esse dinheiro público que é tão importante. Mas, ainda assim, essas organizações todas receberam do governo do Estado de São Paulo esses valores integrais do contrato, sem cumprir as metas. É esse o modelo que o senhor quer replicar nacionalmente? Renata, nós monitoramos e acompanhamos todas as OS. Nós temos as melhores OS. É a Escola Paulista de Medicina. Não, o Tribunal de Contas aprovou por unanimidade todas as minhas contas. sempre que ele aprova, ele tem recomendações que só nos ajudam a governar melhor. Não dá para cumprir essas recomendações? Dá para cumprir, claro. As OS são permanentemente monitoradas. Nós inauguramos em oito anos, em plena crise, 16 hospitais novos, 23 AMES. E é meu dever como médico, eu vou melhorar a saúde no Brasil. Reconheço que a saúde no Brasil precisa melhorar. Bom, nós chegamos aos 27 minutos, eu estou vendo o reloginho, tem que monitorar isso. Lamento ter que interromper, mas chegou aquele momento em que o senhor, como os demais candidatos, terá direito a um minuto para dizer qual é o Brasil que o senhor quer para o futuro. Olha, o Brasil que eu quero para o futuro é um país de oportunidade. Oportunidade para todos. O Brasil tem pressa e o Brasil precisa mudar. E ele, para mudar, precisa de reformas. Nós vamos fazer rápido as reformas que o país precisa. Para quê? Para ter emprego. O seu filho, o seu neto, você, trabalhador, trabalhadora, ter oportunidade. O Brasil voltar a ser um país de oportunidade para todos e não deixar ninguém para trás. Por isso, com humildade, peço o seu apoio. Eu agradeço em nome de todo o Jornal Nacional, Renata, todos nós. Agradeço a sua presença aqui, candidato. Muito obrigado. Muito obrigado. A seguir, a gente volta com as atividades. Bom, gente, sobre a entrevista de agora do Geraldo Alckmin, deu para ver que foi muito falado sobre corrupção. Boa parte do tempo, corrupção, o seu partido, você, o seu cunhado, lá seu parente, o seu secretário, muito falado sobre corrupção. Se vocês compararem com a de ontem, do Bolsonaro, não teve assunto de corrupção. E muito falado sobre coisas que não cumpriu. Você não cumpriu isso, o déficit de habitação aumentou, não cumpriu aquilo. Rodoanel, vocês demoraram mais de 20 anos e ainda não entregaram. Super faturado, corrupção, denúncias. Então, é interessante isso, que contra o Bolsonaro é só coisa, ah, o que você disse 10 anos atrás? Alguém disse o que você disse, não sei o quê. Porque as críticas ao Bolsonaro são muito superficiais para dar uma impressão de que ele é uma pessoa ruim, homofóbica, machista, misógino. Já que não, aqui são coisas graves. Corrupção, obras não entregues, super faturamento, coisas que pioraram. E aí ele falou ali da habitação. Ah, mas aumentou o déficit de habitação porque teve crise no Brasil. Bom, teve crise, mas o seu estado você não controlou. E outro, o que adianta entregar habitação para as famílias sem infraestrutura direito, saneamento, água, eletricidade? Tem que entregar a casa com uma boa infraestrutura, básica, boa. E também, muita gente tem recebido casas, Minha Casa Minha Vida, outras casas, que acabam caindo na mão dos traficantes. O que adianta? A população receber uma casa, o governo, o estado não cuida, o traficante vai lá e fica cobrando pedágio, aluguel. Então, arranca a família da casa e toma força e fica por isso mesmo. Isso tem acontecido em São Paulo, no Rio, em vários lugares. Então, isso é a questão importante, a segurança. Foram muito graves essas acusações. Comentem aqui o que vocês acharam. Gente, eu vou encerrar por aqui, então, essa entrevista, esses comentários. Amanhã, a Marina Silva eu trago de novo, vou estar aqui, tá bom? Para acompanhar e comentar também, tá bom? Gente, valeu, obrigado por terem assistido. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho. Esse é o objetivo do meu canal, trazer vídeos de orientações, opiniões e denúncias contra golpes e fraudes, tá bom? Gente, obrigado. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.